Dia 1 de fevereiro fez um ano que meu irmão se foi, e até hoje a partida dele é complicada pra mim. Meu irmão sempre foi de viajar muito, porque ele tinha um bom emprego e boas condições. E pra mim, muitas das vezes parece que ele tá viajando como ele costumava. E já já, ele chega aqui em casa pra ver eu e minha família. O sentimento de tristeza junto com o de saudade, ele é absurdo. Não dá muito bem ao certo explicar como é esse vazio, mas muitas das vezes eu fico meio triste, isolado e pensando muito. Até porque eu jamais imaginei que perderia meu irmão tão cedo assim. Só que eu prometi pra mim, pra minha família e a ele que eu tentaria orgulhar todos. Eu posso sim ter dias que eu tô totalmente devastado internamente, mas aí eu penso nos meus pais, eu penso no meu irmão. E eu ganho forças pra sempre tentar trazer algo aqui pro YouTube. Porque uma vez ele me disse, nunca desista dos seus sonhos, porque se ficar difícil é porque você tá no caminho certo. E eu acho que esse sentimento ruim, essa saudade e essa dificuldade toda, significa que eu tô andando nesse tal caminho certo. E ele é um dos motivos disso. Irmão Fábio, faz um ano que você se foi, mas eu nunca vou me esquecer de você. E eu juro que eu vou todos os dias batalhar pra ser melhor do que ontem. E orgulhar muito você que já tinha muito orgulho de mim, assim como eu também prometo orgulhar os pais. Eu te amo, irmão. Independentemente de onde você esteja. Antes de comentarem qualquer coisa, por favor, velho, só mantenha o respeito, tá bom? Esse vídeo não foi um vídeo normal aqui do canal, tanto que só teve uma tela preta e eu falando. É somente uma conversa comigo mesmo e teve vocês pra escutar. Até porque vocês fazem parte da minha vida. Até porque vocês fazem parte da minha vida.